Então, só pra encerrar, por favor, recolha seu lixo, não coloque seu carro na beira da praia, não incomoda, a praia é lugar pra ficar tranquilo. Não precisa estar ouvindo música alta também. Não enche o saco dos outros. Para de encher o saco do planeta Terra. Para os vendedores da beira da praia, para de insistir pro cara comprar as coisas. Pau de selfie ficou em 2005. Eu tava na beira da... Eu fui, meu, a primeira vez que eu, esse ano, né, que eu fui pra uma praia em que o mar... Esse ano de 2019? Não, esse ano de... 2018. Foi a primeira vez que eu fui, foi a primeira vez que eu fui pra uma praia que a água não era mais escura do que eu. Foi a primeira vez. Aí, seguinte, eu tava, eu fui pra Porto Seguro, família e tudo, né, daí me acertando, mais ou menos... Família e tudo. Ah, é? Não, peraí. Ah, é? Família, família. Negaveia? Todo mundo, sim. Sim. Família, cara. Família, todo mundo, negaveia, sim, todo mundo. É, sim. Só pra ficar mais caro. Foi, foi, foi. Foi com a negaveia. Sim, sim, sim. Aí a gente lavou o Porto Seguro. Tamo, 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 tamo vendo. Deixa o rapaz contar a experiência dele. Aí eu tava feliz, cara, porque eu nunca imaginei, bah, meu, eu achei que esse ano nós ia tá no máximo em Quintão, o Rei do Peixe. Eu tava acostumado. Que arranca de Rei do Peixe. Rei do Peixe pra frente. Aí o batuquinho em Porto Seguro, meu, eu só queria olhar a água, pai, sentar naquela cadeira. Ô, meu, é de dois em dois minutos um cara vir. Ô, meu, nem arranca com o Zaitiano. Com o Zaitiano nem arranca, nem arranca. Ô, meu, os caras vendiam o espetinho de carne na beira da praia que eles faziam na tua frente. Eles andavam com umas panelas, com uns arames, assim, daí faziam a alça comprida com carvão ali dentro, brasa. E eles iam com a carne crua e o queijo. Queijo coalho, churrasquinho, não, mas isso aí não é um churrasco. Dele, não, pai. É aqui, ó. Vem assim. É aqui, ó. Queijo coalho, ô, meu, daí às vezes o cara dizia, não, irmão, obrigado. E ele, não, e a patrona não vai querer, deu não, obrigado, mestre. Daí, e o pequeno não vai querer, não. E eu falei assim, o pequeno não tem querer. Ele não tem querer. Ele não quer comer nada. Meu, uma hora também a gente foi comer em restaurante. Quatro horas da tarde já, o meu filho não tinha comido nada. E eu, meu, essa criança tem que comer, ele é pequeno. Importante, né? É, a gente parou na frente do restaurante, a gente tá descendo e encostou o cara. E aí, pai, vocês vão onde? Daí eu falei assim, não, nós vamos aqui no restaurante almoçar. E ele seguindo, eu tô com empreendimento aqui, novo. Novinho. Eu gostaria que vocês fossem conhecer. Eu falei assim, mas irmão, é que a gente tem que almoçar. Meu filho tem três anos, não comeu nada. E ele falou assim, se vocês forem conhecer, eu pago o almoço de vocês. E depois vocês vão conhecer. Aí eu pensei assim, não. Ah, não. Os guris. O almoço aqui arranca em quase galo, pai. Não, vamos nesse empreendimento. Não, não, então vamos. Chegou pro filhinho assim, ó. Então nós vamos. Assim, ó. Papai só vai ali no empreendimento. Não, ele ia pagar o almoço antes. Ah, antes? Antes ainda, eu falei, não, então vamos. Vou dar o brilho. Lá eu dou um miguei e não aceito nada. E depois não vou, Azar. Não, não, não. Aí ele, pera aí só um pouquinho, então, que eu vou ver. Se eu consigo. Aí foi no restaurante, ele voltou. Infelizmente, pai, não consegui, porque já é quatro horas, não tem mais cortesia. Mas assim, ó. Eu vou conseguir um almoço pra vocês lá no escritório. Ai, ai. Não, não, cara. A gente quer almoçar lá. Meu filho, e segui. Olha a merda que eu fiz. Eu falei, não, e eu tenho que abastecer que eu tô sem gasolina. Deixa o carro aqui que eu trago o meu carro de levo. Meu Deus, deixa o meu. Ai, cara. Os caras insistem. Que roubada, velho. Olha, meu, ele sai de uma pessoa comum a um cara nojento, assim, em dois segundos. Mas ô, Negudi, tá caindo de maduro pra ti um personagem baiano, hein, meu? Tá vindo, né? Não, eu tô me organizando pra isso aí. Deixa pra mim, tá vindo? Tá vindo. Tá te organizando? Não, eu já comprei até o figurino, né? Eu comprei até o figurino. Tô me organizando pra isso aí. Dessa vez eu fui com figurino quente, eu comprei os bagulhos lá na rede. Bota um Rastafari, bota um Rastafari que nem o Marco Luke. E aí, aliás, o Marco...